E, de fato, esses números estão ligados à pandemia, Daniel. Um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo traz que os brasileiros aumentaram o seu endividamento no ano de 2020. Para isso, vou conversar com o professor e economista Silvio César Arendt. Professor, primeiramente, obrigado por nos atender. Está tudo relacionado a essa questão pandêmica que estamos vivendo aqui no Brasil e também no Rio Grande do Sul, isso acaba refletindo também para o bolso das pessoas. Na verdade, nós temos um quadro de endividamento que já era bastante grande nos anos anteriores. Com a redução da renda durante o ano de 2020, este quadro se agravou. Nós tivemos, ao longo do ano passado, uma evolução do volume de crédito que foi colocado à disposição das famílias. Passamos aí de um patamar de um pouco menos de R$ 3,5 trilhões para algo acima de R$ 4 trilhões, agora, no finalzinho, em dezembro de 2020. Então, isso já dá uma medida do tamanho de recursos que as famílias tiveram que buscar no mercado financeiro para complementar a sua renda. O endividamento, de maneira geral, ele passa já de 50% ou comprometimento da renda das famílias, com o pagamento de empréstimos, financiamentos de toda a natureza, já passa dos 50% da renda. É importante lembrar que este quadro é muito preocupante porque nós temos, já nas estatísticas de 2019, um quadro na faixa de 2 terços das famílias endividadas e sem condições de cumprir com todas as obrigações financeiras, com todos os empréstimos. Ou seja, estão inadimplentes e não estão com as contas em dia. Neste quadro, agora, para o começo de 2021, a tendência é que se agrave mais ainda. Professor, teria como trazer um diagnóstico desse cenário atual, identificando qual seria o principal endividamento hoje das famílias? A maior parte do comprometimento das receitas das famílias continua ainda com operações de cartão de crédito e com cheque especial. São os recursos mais fáceis, mais rápidos, na hora do aperto, da redução da renda, de conseguir algum recurso extra. E aí depois vai se rolando, vai postergando o pagamento, vai pagando isso parceladamente. Infelizmente, esta é a pior alternativa, porque são as opções com a taxa de juro mais elevada. Mas no quadro de inadimplência de dificuldade de pagamento, pelo menos esta é a linha de crédito, que muitas vezes é disponibilizada para as famílias. Porque, como a gente diz, o nome está sujo, está com pendências, já está com dívidas em atraso, e fica mais difícil de conseguir um empréstimo para poder fazer a quitação de todas e poder pagar com uma taxa de juros menor e num prazo mais alongado, de forma a conseguir adequar isto ao orçamento. Professor, você identifica essa questão do endividamento com pessoas e famílias, melhor dizendo, fazendo esse investimento no início da pandemia ou ele já vem ainda do ano de 2019, antes mesmo do período pandêmico? Ele vem num crescente já de vários anos. Não é de agora, a situação se agrava ao longo do ano de 2020, mas a curva já aponta uma elevação desde 2014 e 2015, quando começa um cenário de dificuldades, de recessão econômica, de redução do emprego, portanto, aumento do desemprego e a redução da renda. Então, já é um ciclo que vem aí de quatro, cinco anos, pelo menos, e até agora nós não conseguimos reverter ele ainda, que é a base para conseguir recuperar as contas das famílias, é também recuperar o crescimento da economia, gerando mais empregos e com isso mais renda para a população, e com isso também diminui a necessidade de recorrer ao mercado financeiro, de recorrer a empréstimos para complementar a renda. Professor, então, como conhecedor da causa, o senhor não indica o investimento durante a pandemia, já avisando também esses números e uma impossibilidade, talvez futura, a gente não sabe como reserva o futuro, a gente está em processo de vacinação, mas ainda é incerto esse tempo, esse período de vacinação. Você descarta, de qualquer maneira, o investimento durante o período pandêmico? Do ponto de vista da economia, a melhor solução é a vacina. Enquanto nós não tivermos a vacinação em massa da população, nós continuaremos com restrições, a movimentação, continuaremos sem uma perspectiva de melhora ali na frente e, portanto, as empresas, face a todo esse cenário de intranquilidade, de dúvidas, de incertezas, elas não farão investimento, elas não ampliarão o tamanho das empresas, sua capacidade de produção, não contratarão novos empregados e, portanto, nós, assalariados, ficaremos numa situação mais difícil. Da mesma forma, quem tem ainda alguns recursos, aqueles que mantiveram o seu salário, seus rendimentos, ou não ficaram tão comprometidos, também vão pensar duas ou três vezes antes de fazer os seus gastos e tentar procurar o máximo a manter uma reserva. Isso vale para a situação individual, é bom para o orçamento da família se manter equilibrado, mas é ruim para a economia porque a demanda cai. Então, tem necessidade de nós conseguirmos restabelecer a normalidade através da vacinação que permite o livre deslocamento de toda a população, a gente vai poder sair, trabalhar sem restrições, nós, professores, poderemos voltar a dar aulas presencialmente e todos estarão tranquilos para saírem para o comércio, para restaurantes, enfim, para retomar a normalidade. Enquanto não tivermos a vacinação da população concluída, nós estaremos certamente com dificuldades na economia. Professor, dentro dessa pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, se fala muito no setor imobiliário, que é o sonho de todas as famílias. Como o senhor identifica as formas de quitar essa questão que ela é hoje o sonho de pais, mães, enfim, toda a família envolvida, o sonho da casa própria, não se tornar um pesadelo diante da pandemia. Teria como encontrar caminhos para talvez sair dessa situação incômoda que é a inadimplência? Sempre, né? Depende da situação individual de cada família. Se mantém ainda os rendimentos e está conseguindo pagar ou a prestação do financiamento ou o aluguel, então fica-se um pouco mais tranquilo, menos preocupado com isso. Quem está pagando o aluguel e ele está ficando muito caro, a saída é negociar com o proprietário do imóvel. Sempre o proprietário prefere receber, mesmo que seja um valor um pouco menor, do que ficar. Com um valor maior, um aluguel mais atualizado, mas o inquilino não consegue pagar. Então, o primeiro momento, fazer a negociação, tentar trazer para dentro de uma realidade que seja possível das famílias darem conta. Se isto não for possível, se ainda assim estiver muito elevado o valor do aluguel em relação ao rendimento, a solução é trocar, procurar um imóvel mais em conta. É lógico que isto também vai ter um custo, o custo da mudança, adaptação, as trocas de endereço para as diversas contas que a gente já recebe, e às vezes muito mais distante do trabalho, implicando em mais gastos com deslocamento. Mas é uma alternativa, que muitas vezes é a única alternativa possível. Para quem tem financiamento, procurar junto ao banco, junto ao seu credor, ver a possibilidade de renegociar, utilizar uma parte do fundo de garantia para diminuir o valor da prestação, talvez se necessário alongar um pouco o prazo de pagamento, de novo, de forma a fazer com que a prestação caiba dentro do orçamento mensal, sem prejudicar o restante das outras contas, os gastos com alimentação, transporte, vestuário, que continuam ao longo de todo o mês. Sempre importante o bom senso e a conversa, né, professor? Teria como identificar para o futuro, a gente sabe que esse número só cresce diante da pandemia, já ultrapassamos os 50%. Teria como identificar no futuro o achatamento dessa curva e, posteriormente, a queda? Na verdade, para conseguirmos achatar esta curva, a gente precisa que a economia retome o seu ritmo anterior. Mas não só o ritmo anterior à pandemia, mas o ritmo que nós tínhamos lá até 2014, 2015, por aí, quando começa o período mais forte de recessão. A partir dali, a economia estabiliza e começa a diminuir e, com isto, os empregos também se vão embora, vão pelo Rau. Então, não basta a economia retomar o período pré-crise até janeiro, fevereiro de 2020, mas é preciso retomar também aquilo tudo que foi perdido no período na segunda parte da década, ou seja, de 2015 até 2019. até ali a economia caiu, o desemprego aumentou, enquanto nós não retomarmos o nível de produção, o nível do PIB lá de 2015, 2016, pelo menos, nós continuaremos ainda com um nível de desemprego muito elevado e, com isto, a renda das famílias também fica comprometida, porque desemprego elevado indica uma sobra de trabalhadores e, portanto, os salários diminuem, eles não crescem e não acompanham a inflação. Isso vai gerar mais dificuldade para as famílias. Portanto, é preciso, fundamentalmente, retomar a economia nos níveis anteriores da crise. Lá para os dados de 2014, 15, quando nós ainda tínhamos uma taxa de emprego bem mais elevada, portanto, as famílias tinham uma renda, tinham condições de fazer frente às suas necessidades e não necessitavam tanto de empréstimos de complementação da renda no mercado financeiro. Infelizmente, empréstimos, eles devem ser pagos, são cobrados com juros e isso significa, eu diria que nós vamos pagando juros lá no futuro, na frente, significa que nós temos menos dinheiro para consumir, para dar conta das nossas necessidades. A gente devolve 10 do capital, a gente está devolvendo mais 2 ou 3 de juros que, a longo prazo, reduzem a nossa capacidade de compra e, portanto, reduzem a demanda da economia. Todo o sistema de crédito acaba retirando recursos lá na frente e vão fazer falta, como a gente está sentindo agora, com a diminuição da demanda. Tá certo, conversei com Silvio César Arendt, economista e também professor lá da cidade de Santa Cruz do Sul, falando sobre o aumento do endividamento das famílias brasileiras que foi acelerado no ano pandêmico, ano de 2020 e entra agora também para o ano de 2021. Eu retorno com você, Daniel. Daniel. Daniel.